Passando o som O sol se pôr, vai proxergar e veja como é bom É bom ser feliz, pra ser feliz Canta, a semente do amor, a semente do amor Mais rigor, mais amor Canta, canta alguém Vou passar o sorriso de modismo É melhor, é melhor Não deixe a cara amarrada, não Sorrir pra sua vida, sorrir pro seu irmão Sorrir pra sua vida, sorrir pro seu irmão Vou passar, que seja de alegria Pra toda triplicidade Calma, isso aí logo vai passar Não tem um dia que vai começar E aí, e aí, e aí, e aí Aô, amigo, obrigado se não for agora, né? E aí, e aí, e aí, e aí, e aí, e aí E aí, e aí, e aí E aí E aí Talvez o meu dia não seja de sol Talvez eu não tenha acordado muito bem Mas o dia vai passar, as coisas vão mudar E amanhã fica tudo bem, fica tudo bem E amanhã fica tudo bem E amanhã fica tudo bem E amanhã fica tudo bem